No vídeo de hoje, vamos criar juntos uma ilustração completa, um passo a passo detalhado para uma ilustração digital do início ao fim. Bora lá? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai recriar essa arte que vocês estão vendo aqui na tela. É uma arte da artista chamada Holly. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo na descrição. Então, a gente está fazendo um trabalho em cima de uma arte já existente. Então, com o intuito de estudar, a gente vai copiar a arte dessa artista, a Holly. Vamos ver alguns brushes aqui do Procreate, como utilizá-los, mas eu só queria deixar bem claro que a gente vai fazer uma cópia de uma arte já existente. Beleza? Isso ficou bem claro, então bora começar. Primeiríssima coisa que você tem que fazer é abrir uma tela aí no seu Procreate. O tamanho de tela que eu escolhi é o tamanho da tela do iPad mesmo, mas eu vou mostrar para vocês a configuração da minha tela. Então, se você quiser abrir uma tela igual a minha, do mesmo tamanho que eu estou usando, é só você colocar essas medidas aqui. Largura 1620 e altura 2160 pixels. Não esquece de colocar também 300 de DPI. Se você fizer essa configuração de página, de folha, vai ficar exatamente igual a minha e vai ficar assim. E o importante aqui é você não usar a folha nessa orientação deitada. A gente vai usar a folha em pé, desse formato aqui. É um formato diferente, eu nunca fiz vídeo assim no canal, mas é desse jeito que a sua folha tem que ficar para a arte dar certo, beleza? Configuração de página já foi. Agora a gente vai ver sobre a paleta de cores. Eu tenho uma paleta especial, eu vou deixar o link para download aqui na descrição. Essa paleta é super importante, ela está toda detalhada. Cada cor tem um nome específico e para você ver a paleta dessa forma, é só você abrir aqui as suas paletas, mudar aqui embaixo para o paletas e do compacta mudar para cartões. E aí você vai conseguir visualizar as cores com nomes. Vai ficar muito mais fácil. Eu botei nomes aqui que vão ajudar a gente a se orientar durante a ilustração. A primeira cor que a gente vai usar é Cauli Flores, então pode selecionar essa cor. E agora vamos falar um pouco dos brushes, dos pincéis que vão ser utilizados. O brush Tinder Box vai ser o que a gente mais vai usar, mas todos esses três aqui vão fazer parte da ilustração, eles são todos nativos do Procreate. O Tinder Box, ele fica aqui na pastinha de tinta e eu não fiz modificação nenhuma nele, a não ser mexer no Streamline. E essa modificação é feita da seguinte forma, clica em cima do brush, aqui no estúdio de pincéis vai em estabilização e aqui em Streamline Quantidade é só você colocar no máximo. Foi essa a única configuração que eu mexi aqui nesse brush. Então voltando, eu só escolhi brush nativo do Procreate e o primeiro fica aqui na pastinha de tinta, é o Tinder Box. Com o brush e a cor selecionado, agora você vai colocar o tamanho do seu brush em 15%, esse foi o tamanho que eu escolhi para fazer o Cauli das Flores. Lembrando que esse brush, ele tem sensibilidade de pressão, então se você estiver utilizando a Apple Pencil, se você botar pouca pressão vai sair um traço fino, muita pressão um traço grosso. E uma característica que esse brush tem é ter essa finalização aqui de ponta, então quando você finaliza o traço sai uma pontinha bem fina. É importante a gente saber essas características do brush antes de utilizar, porque ele vai modificar a forma que você usa influenciando na ilustração, beleza? Então vamos começar, a gente vai fazer caules e eles não podem passar mais ou menos daqui. Vou fazer uma linha imaginária aqui, essa linha não vai existir na ilustração, só para vocês visualizarem. Não leva a linha do Cauli até o topo da página, leva mais ou menos aonde eu mostrei aqui para vocês. E para fazer esses caules é super simples, são linhas de tamanhos variados com um pouco de curvatura, você vai preencher toda a sua tela com esses caules, então vai preencher tudo. E você pode variar os tamanhos, então pode fazer uma grande, pode fazer o menor, pode fazer a curvatura para lados diferentes. Você pode também botar um pouco mais de curva no caule que você está desenhando. E se você fizer alguma estrutura que você não gosta, é só desfazer e recomeçar, beleza? Então faz aí uma folha bem preenchida, não precisa colocar muitos caules, faz mais ou menos uns 5 ou 6. E a sua ilustração, lembrando, não precisa ficar exatamente igual a minha, você não precisa ter a mesma quantidade de caules que eu estou fazendo e nem no mesmo formato. Só preenche a sua folha. E o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Eu coloquei aqui, ficou bem parecido, né? A curvatura dos caules. Eu fiz 6 no total, alguns maiores e alguns menores. Então com esses caules prontos, a gente pode ir para o segundo passo da ilustração. Para isso você vai abrir uma nova camada. Vem nos quadradinhos, clica no mais e a nova camada vai ficar por cima do caule. O próximo passo são as flores. Temos 3 tons, mas a gente só vai usar primeiro esses 2 tons mais claros. Então o amarelo e o laranja. Esse aqui que é meio amarronzado vai ficar até depois. E aí você pode variar as flores. Você pode usar um pouquinho amarelo, um pouquinho laranja. Você vai decidir. Eu vou começar pelo laranja, né? Flor e detalhes leão. E o brush vai mudar também. Então vai lá para os brushes e a gente vai usar um brush chamado guache. Esse brush também é nativo do Procreate e ele fica lá na pastinha de pintura. Então vai na pasta de pintura, busca o brush guache e seleciona. Como eu não fiz alteração alguma no meu pincel, é só começar a utilizar. Eu vou utilizar o brush num tamanho de 5%. É um tamanho bem grande. Parece que não, mas 5%. O tamanho desse brush em específico fica grande. E como você vai utilizar esse brush guache? Você vai fazer um círculo em um único traço. Sem tirar a Apple Pencil ou o dedo da tela. E vai preencher por completo. Vai ficar assim. Lembrando que você vai fazer isso na ponta de algum dos caules que você desenhou. Pode deixar o caule um pouquinho para dentro da flor. Isso aqui vai ser uma das flores. Quando for fazer as flores, evita fazer vários traços dessa forma aqui. Porque esse brush, ele tem um modo de mesclagem já nele que deixa essas linhas e não fica bonito. Então fazendo vários traços vai ficar assim. Fica tudo rabiscado, né? Uma cor sobrepondo a outra. Eu acho que não fica tão bonito. Então faz a flor com um único traço. E a flor é um círculo simples, né? Então faz o círculo e vai preenchendo. Lembrando que esse brush também tem sensibilidade de pressão. Então se você botar pouca pressão vai sair uma cor bem clarinha. Muita pressão a cor normal completa. E aí você vai usar as duas cores que eu mostrei para vocês. Essa mais laranja escura e a amarelinha. E vai fazer várias flores. Uma flor pelo menos na ponta de cada caule. E não precisa ser na ponta certinha. Aqui por exemplo eu deixei bem para baixo. E o seu resultado quando você terminar vai ficar mais ou menos assim. Cada caule com pelo menos uma flor com formatos variados. Agora você vai abrir uma nova camada por cima dessa camada que a gente fez. E vai pegar aquela cor, a terceira cor de flor. A mais amarronzada, né? Um laranja bem escuro. E aqui a gente vai fazer alguns detalhes em algumas flores. Não precisa ser em todas. É só você fazer um círculo menor por dentro de alguma flor que você queira colocar um detalhe a mais. Tá vendo? Então o mesmo princípio. Você vai fazer o círculo com um traço só um pouco menor do que o círculo da flor original. Então se você botar pouca pressão vai sair pouca cor. Muita pressão, bastante cor. Não precisa fazer em todas as flores. E pode fazer com a cor clara por cima da cor escura também. Então o meu resultado ficou assim. Eu coloquei esse detalhe em algumas flores. Coloquei em bastante até. Deixei só algumas aqui sem o detalhe. Essa aqui tá sem e essa aqui tá com. Mas você escolhe aí como você quer fazer. Próximo passo agora você vai voltar na camada que você fez os caules. Seleciona essa camada e a gente vai fazer algumas modificações aqui. Seleciona a cor caule flores. E agora a gente vai fazer o detalhe das folhas nos caules. Então você vai pegar pra fazer esse detalhe a mesma cor que você utilizou pra desenhar os caules. Mas antes da gente fazer esse detalhe das folhas. A gente vai apagar um pouco desse topo dos caules. Então pega uma borracha e aqui pode ser qualquer borracha. A borracha que você mais gosta de usar. E a gente vai apagar o topo desse caule. Porque alguns ficaram pra dentro das flores. Então apaga dessa forma aqui. Deixando só um pedacinho pra dentro da flor. Tá vendo? Então você vai fazer isso em todos os caules. Lembrando que se assim como eu, você desenhou alguma flor no meio do caule. Ou alguma flor que tá mais embaixo, que passa por cima de algum caule. Por exemplo, essa aqui que eu vou apagar agora. Você não vai fazer isso. Essa flor, ela passa na frente desse caule. Então a gente vai conseguir ver esse pedacinho. Mesma coisa aqui e aqui embaixo. Beleza? Acho que deu pra entender. Feito isso, agora a gente pode pegar o brush. E a gente vai voltar lá pra aquele primeiro pincel que a gente usou. O Tinder Box. Se você usou ele lá no início, ele vai tá na sua pastinha de recente. Só selecionar é o brush Tinder Box. Se você não lembra onde ele fica, ele fica na pasta de tinta. Com o brush selecionado, agora a gente pode fazer todas as folhas nos caules. E a gente faz as folhas depois das flores. Pra gente saber mais ou menos onde precisa preencher. Então você vai começar a preencher os caules com esse formatinho aqui de folha. É super simples. Evita fazer vários traços pra criar o formato dessa forma assim. Tenta fazer o formato em um traço só. É bem simples. Começa e finaliza no mesmo lugar. Vou mostrar mais uma vez pra vocês. Vai fazer um formato meio que de canoa. E aí depois é só você continuar preenchendo. Então faz o formatinho e continua preenchendo. Se você tiver muita dificuldade pra fazer esse formato em um traço só. Tenta fazer com o menor número de traços possíveis. Você pode fazer dois traços pra fazer o formato e depois preencher. Porque quanto mais traços você fizer, mais marcada vai ficar a sua pintura. Mas se você gostar desse tipo de pintura, você pode fazer assim também. Sem problema nenhum. E agora com esse formatinho de canoa, você vai preencher todos os caules com várias folhas. Preenchendo o maior número de espaço vazio possível. Utilizando esse formato, você pode preencher as folhas de tamanhos variados. Então você não precisa fazer as folhas sempre do mesmo tamanho. E é interessante também intercalar. Faz uma folha de um lado e a outra do outro. E aí você vai fazer isso até preencher todos os caules com várias folhas. E no final o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Várias folhinhas no caule. O importante aqui é você não fazer folhas por trás de flores. Senão vai ficar muita informação. Não vai ficar legal. Então evita fazer folha onde tem flor passando por cima do caule dessa forma. Beleza? Agora o próximo passo é fazer detalhes dentro das folhas. Então dentro de cada folhinha dessa aqui, a gente vai fazer um detalhe. E pra isso a gente vai abrir uma nova camada. Então vai lá nas camadas. Abre uma camada em cima da camada dos caules. É isso. É só você selecionar a camada desejada e clicar no mais que a camada vai abrir acima. Pra não ter erro, faz dessa camada máscara de recorte. Então clica mais uma vez e clica em máscara de recorte. E agora a gente só vai conseguir pintar onde já tem ilustração. Então só por cima da onde já existe uma ilustração. Pras cores, pega essa cor aqui que é detalhe folhas. Ela é uma cor branca pura. E agora a gente vai fazer alguns detalhes dentro das folhas. O brush vai continuar o mesmo. Você vai mudar o tamanho dele pra 3%. Então é o mesmo brush que a gente fez o desenho das folhas. É o Tinder Box. Esse brush aqui. O detalhe vai ser feito dentro da folha. Lembrando que como a gente fez dessa camada máscara de recorte, não tem o risco de você pintar pra fora. Então pode ficar tranquilo. É só pintar em cima da folha que vai ficar tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês alguns modelos de preenchimento que vocês podem fazer. O primeiro deles é super simples. É só você fazer um risco seguindo o formato mais ou menos da folha e fazer vários risquinhos pro lado. Se fosse um pequeno galho dentro da folha, vai ficar dessa forma. Outra forma de preenchimento é uma letra M bem estilizada, grande, que vai até o meio da folha nessa forma aqui. Essa aqui eu acho super bonitinha. Outra coisa que você pode fazer é duas letras M. Uma maior e depois uma menor por dentro. Também é uma forma de você preencher a sua folha. Esses são só alguns exemplos. Existem inúmeras formas de você preencher. Você pode fazer risquinhos. O importante é você escolher uma dessas formas de preenchimento, ou qualquer outra que você queira, e preencher todas as folhas com a mesma forma. Não vai colocar várias formas diferentes. Vai ficar muita informação. Eu vou preencher nesse formato aqui. O primeiro que eu mostrei pra vocês. E quando você preencher tudo, vai ficar mais ou menos assim. Todas elas com o miolinho preenchido. Agora a gente vai deixar esse preenchimento um pouco mais sutil. E a gente vai fazer isso só modificando um pouco a camada. Então vai lá na camada que você fez os risquinhos, o preenchimento. Essa camada aqui, que é a máscara de recorte. Clica na letra N. E vai aparecer todos os modos de mesclagem. Você vai rolar essa lista pra baixo, até aparecer a opção adicionar. Feito isso, aqui nessa barra de opacidade, você vai diminuir a opacidade. Eu vou colocar mais ou menos 30%. Mas você pode colocar mais ou menos. Um indicativo pra você observar é que a letra vai mudar de N pra A, se você colocou o modo de mesclagem correto. Beleza? Então agora vai ficar um efeito bem sutil, um azul bem clarinho. Mas ainda vai dar pra ver. Fica um detalhe bem legal na ilustração, só pra você colocar um detalhezinho mesmo, pra dar um up no seu desenho. Pronto, essa parte tá pronta. A parte dos caules a gente não precisa mais mexer. A gente pode ir pro próximo passo da ilustração. Agora você vai abrir uma camada acima da camada das flores. Então, de todos os círculos de flores que você fez, abre uma nova camada. Pega a cor detalhes, leão e flores. É um azul mais escuro. É com esse azul que a gente vai fazer pequenos detalhes nas flores. Então a gente vai continuar com o mesmo brush Tinder Box. A gente só vai mudar o tamanho dele. Aqui você pode optar por dois tamanhos. Tanto o 15% quanto o 10% vai funcionar. Beleza? Aí você escolhe. Eu vou usar em 10%. E você vai escolher algumas flores pra fazer esse detalhe. E o detalhe é super simples. É como se fosse um pontilismo. Você vai fazer vários pontinhos, como se você estivesse fazendo o miolo da flor. Não precisa preencher tudo. Pode preencher só um pouquinho. Não precisa preencher essa parte toda, né? Faz só um miolinho. E aí depois, com mais atenção, você vai colocando alguns pontinhos em lugares estratégicos. E aí se o pontinho ficar muito grande, você desfaz. Enfim. Preenche mais ou menos um formato circular com o miolo. E aí esse pincel vai funcionar com pressão, né? Se você estiver usando a Apple Pencil, quanto mais pressão, maior vai sair o pontinho. Menos pressão, menor vai sair o seu pontinho. O resultado vai ficar assim. Um detalhe dentro da flor. Como se essa flor tivesse um pólen, um miolo mais escuro. Fica bem interessante. Você não precisa fazer na flor toda, só no meio mesmo. E aí eu vou fazer também nessa flor aqui. Como eu disse pra vocês, não precisa fazer na flor toda e não precisa fazer em todas as flores. Mesmo processo, faz vários pontinhos. Vai preenchendo dessa forma, com esse detalhe, as flores que você escolheu. Eu vou fazer esse detalhe dos pontinhos nas flores aqui embaixo, nessas duas aqui. Nessa aqui de cima, eu não vou fazer nada. E é importante que essas três aqui, eu vou separar pra fazer um detalhe bem específico. A gente vai fazer rostinho de leão. Então tem que ter alguma flor pra fazer isso sem os pontinhos, igual vai ter nessas quatro aqui. Beleza? Então quando você terminar esse detalhe, vai ficar mais ou menos assim. Tem que perceber que cada uma delas eu preenchi de uma forma um pouquinho diferente. E eu deixei essas três flores aqui do meio pra gente fazer esse detalhe do rostinho de leão. Assim como na arte original da artista que criou essa ilustração. Então agora chegou o momento, a gente vai construir um rostinho de leão bem aqui nessa flor. Então pra isso, abre uma nova camada. E nessa nova camada, a gente vai começar desenhando com a cor pele leão. Então seleciona essa cor na sua paleta e a gente vai fazer o desenho do leão aqui dentro da flor, tá? Então no espaço dentro da flor, a gente vai começar a construir com o mesmo brush que a gente tava usando o Tinder Box. Aqui o tamanho eu vou deixar em 10% e eu vou fazer como se fosse um círculo. Mas não precisa ficar um círculo perfeitinho. Se o streamline do seu brush estiver bem alto, fazer o círculo não vai ser complicado. E se você não gostar, você pode refazer. Não precisa ser um círculo perfeito. Círculo pronto, preenche com o Drop Color. Agora a gente vai fazer as orelhas do leão. Elas são como se fossem letras D, um pouco afastadas da cabeça. Então não cola a orelha do leão na cabeça do leãozinho. Então faz a base e depois faz um arco pro topo. Tá vendo? Ela fica um pouco afastada aqui da cabeça do leão. Eu acho que esse fundo tá dificultando a visualização. Eu vou tirar o fundo da flor, mas você aí faz o desenho do seu leão dentro da flor, tá? Eu vou tirar aqui só pra vocês conseguirem visualizar melhor. Se você quiser, pode preencher a orelhinha com o Drop Color também. E agora faz a orelha do outro lado. Tenta fazer o mesmo tamanho de orelha, mas não precisa ficar perfeitamente igual. Precisa ficar minimamente balanceado, né? Aqui uma orelha ficou muito menor que a outra, então eu vou refazer. Mas não precisa ficar igual, não precisa ficar no mesmo formato, não precisa ficar na mesma inclinação. Diz a pega de fazer desenho perfeito. Claramente aqui tá mais balanceado, mesmo com uma orelha um pouco maior que a outra. Agora a gente pode fazer os detalhes do rosto do leão. Voltar com a visualização da camada da flor. E aqui dentro a gente vai fazer todos os detalhes de olho, nariz e boca do leão. Então com o rostinho do seu leão finalizado, você vai mudar a cor do seu brush, porque os detalhes vão ser em azul. Então você vai na paleta de cores e vai pegar a cor detalhes leão. É com essa cor que a gente vai fazer o rosto, né? O olho, a boca, o nariz do leãozinho. Pra criar esses detalhes, você vai abrir uma nova camada. Então vai nas suas camadas, abre uma nova camada em cima de tudo. Pra facilitar, se você desenhou o seu leão meio de lado, deixa ele bem de frente pra você. Assim vai ser mais fácil construir todos os detalhes e não ficar torto. Pro tamanho do brush, a gente tem duas opções. Se você colocar no 6%, o traço vai ficar assim, nessa espessura. Em 3%, Então você vai decidir entre 6% e 3%. 3% vai ficar um pouco mais fininho. Escolhe o tamanho do seu brush e acha bem o meio do rostinho do seu leão. E você vai fazer uma linha pra baixo, marcando o espaço entre o nariz e a boca. Uma linha retinha mesmo. Feito isso, no final da sua linha, você vai fazer um arco curvado pra cima. Essa é a boquinha do leão, como se ele estivesse dando um sorriso. No topo dessa linha, você vai fazer um nariz. É mais ou menos o mesmo formato da boca. Então tenta copiar o formato da boca, só que você vai fechar em cima com uma linha reta. E vai preencher esse nariz desse leãozinho. Quando você preencher, você vai ter uma ideia melhor de como ficou. E aí você pode aumentar ou diminuir. Eu achei que o meu ficou muito pequeno, então eu vou aumentar um pouco o tamanho e vou colocar mais preenchimento. Então eu vou fazer ele um pouquinho maior. Você pode ir ajeitando o rosto. O primeiro traço que você faz não precisa ser definitivo. Agora, entre o nariz e a boca, na lateral, a gente vai colocar o bigode do leão. Dois bigodinhos pra cada lado. Faz o traço com a mão bem leve pra ficar essa pontinha mais fina no final, já que o brush tem essa característica. Dois lados não precisam ficar exatamente iguais. Agora, a gente vai fazer os olhos do leãozinho. Pra isso, a gente vai mudar a cor. Vai pegar aqui a cor olho-leão e essa cor é a cor da base. Você vai fazer dois círculos. Os olhos, eles precisam ficar parecidos. Eles não precisam ficar idênticos, mas precisa ficar um pouco parecido. Vai preencher esse olho com o drop color. E agora, a gente vai abrir uma camada só pra fazer a parte interna do olho. Então, a gente fez o círculo branco. Essa é a base. Agora, você vai lá nas camadas, abre uma camada acima do rosto do leão. Então, tem que ficar em cima. Clica nessa camada novamente e clica em máscara de recorte. Agora, nessa camada, a gente vai desenhar a parte interna do olho do leão. Muda a cor pra cor detalhes leão e flores. É aquele azul bem escuro. Mesma cor que a gente fez aqui o focinho do leão. E a gente vai desenhar dentro desse olho. Não se preocupe em desenhar fora que você não vai conseguir. Pode aumentar um pouquinho o tamanho do seu pincel pra ficar mais fácil. E você vai fazer um círculo deixando uma partezinha branca em cima. Tá vendo? E aí, você preenche. Então, vai ficar uma meia lua em cima. Se você quiser, você pode deixar essa meia lua um pouco menor. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado, no outro olho. Repito, não precisa ficar idêntico. Precisa ficar parecido. Agora, volta pra camada anterior onde a gente desenhou todo o focinho do leão. E a gente vai fazer como se fosse os cílios do leãozinho. Três risquinhos de cada lado de dentro pra fora pra fazer essa pontinha. A gente vai fazer mais alguns detalhes aqui. Vamos colocar um detalhe em cima do focinho do leão. Em cima do narizinho dele. Também aqui nas orelhas. Então, pra isso a gente vai abrir uma nova camada. Só que essa camada tem que ficar abaixo dessa camada do focinho. Então, como você vai fazer isso? Você pode abrir uma camada acima e arrastar pra baixo. Então, ela tem que ficar embaixo da camada do focinho. Vai na paleta de cores e pega a cor laranja, flor e detalhes leão. É com essa cor que a gente vai fazer os detalhes. Primeiro detalhe é um arco alongado quase até o topo da testa do leão. Esse jeitinho aqui. Percebam que você não encaixa no final do nariz. E agora é só preencher essa forma aqui. Você pode preencher com drop color ou pode preencher manualmente. Nas orelhinhas do leão você vai fazer como se fosse uma orelhinha dentro da orelha só que um pouquinho menor. Você pode preencher com drop color ou pode preencher manualmente também. E aí faz a mesma coisa lá na outra orelhinha. Uma orelha menor dentro da orelha e pode preencher essa forma que você criou. O seu resultado tem que ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer a bochechinha do leão. Então, a gente vai mudar de cor. A gente vai na paleta de cores e vai pegar a cor bochecha leão. É uma cor rosada. E a gente vai mudar também o brush que a gente está utilizando. Então, lá nos brushes a gente vai usar o brush gouache. O mesmo que a gente usou para criar a flor. Não precisa mudar de camada. Para fazer a bochecha a gente vai fazer um círculo. Opa! Muda o tamanho do brush de 5% para 2% senão vai ficar muito grande. Então, você vai fazer o círculo do mesmo jeito que a gente criou a flor. Você vai criar aqui a bochechinha do leão. Em um movimento só você vai fazer um círculo e vai preencher. E dessa forma o rosto do leãozinho está pronto. Opa! Sem querer eu tirei o preenchimento dessa orelha aqui. Vou preencher de novo. Direto eu faço isso. Eu vou desfazer uma ação com um toque de dois dedos. Aí eu desfaço várias ações. E aí eu tenho que refazer. Enfim. Voltando. O nosso leãozinho está pronto. A parte do rostinho. E se você quiser você pode reposicionar ele dentro da flor. Para fazer isso seleciona todas as camadas do desenho do leão. Arrastando elas para a direita. Vai na ferramenta de setinha. E aí você pode mover e reposicionar o rostinho do seu leão dentro da flor que você escolheu para desenhar. Agora esse leão precisa de uma juba. Então para isso a gente vai abrir uma camada embaixo. Inclusive embaixo da pele. Então embaixo de todas as camadas do desenho do leão você abre uma nova camada. Vem na paleta de cores e pega a cor detalhes leão e flores. É aquele azul escuro. O tamanho do brush vai ficar em 3%. E a juba dele vão ser várias linhas. O brush é o mesmo que a gente estava usando é o Tinderbox. A gente está usando esse brush para quase toda a ilustração. Agora você vai fazer o seguinte de dentro para fora ou de fora para dentro tanto faz você que vai escolher você vai fazer várias linhas em volta do rosto do leão meio que seguindo o formato da flor. Aí você faz tamanhos variados de linhas. Algumas vão passar do limite da borda da flor outras não. Então são tamanhos variados de linha completando esse entorno da flor. Está vendo aqui que nem todas as linhas são do mesmo tamanho. E o interessante é você não usar o quick shape para fazer linhas retas. Elas têm que ficar mais fluídas e naturais. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Agora para facilitar esse passo aumenta um pouquinho o tamanho do seu brush e coloca em 6% e você vai fazer uma bolinha na pontinha de cada uma dessas linhas. Dessa forma aqui. então todas elas vão receber uma bolinha na ponta. E a bolinha não precisa ser do mesmo tamanho, tá? Então você pode fazer bolinhas maiores e bolinhas menores. Só faz elas mais ou menos parecidas. Não faz uma bolinha gigante e uma outra minúscula. E quando terminar o seu leãozinho vai ficar assim. Esse é o final do leãozinho. Ele fica super fofo fica super charmosinho. Vou fazer leãozinho nessas outras duas flores aqui também e eu quero aproveitar agora para mostrar para vocês outras variações tanto no formato quanto no rostinho do leão. Então eu vou abrir uma nova camada e eu vou pegar de novo a cor da pele do leão que a gente vai começar todo o processo de novo. E o processo é o mesmo. Eu quero mostrar para vocês algumas variações. O brush que eu vou usar é o Tinderbox ainda. A primeira variação é no formato do rosto. Primeiro a gente desenhou um leãozinho com um rosto bem redondo. Aqui ele já está mais ovalado, tá vendo? Então você pode variar no formato do rostinho do seu leão, não tem problema. Você pode inclusive fazer cada leãozinho que você está desenhando na sua ilustração com um formatinho diferente. O processo para desenhar as orelhinhas é o mesmo, a orelhinha fica um pouco afastada do rosto e agora a gente vai fazer a parte interna. Para fazer esses detalhes abre uma nova camada cima da cor da pele muda a cor para detalhes leão e flores e o brush é o mesmo. Eu vou usar aqui o brush no tamanho 6% e eu vou fazer esse leãozinho de olho fechado. Então o olhinho vai ficar assim. Para fazer o nariz e a boca é o mesmo processo. O nariz é um D deitadinho e agora para fazer a boca eu vou fazer a boca como se ele estivesse mandando um beijinho. Então a gente vai fazer aquela linha para baixo só que na pontinha dessa linha você vai fazer como se fosse uma letra B com a parte de baixo um pouquinho maior, tá vendo? Vai ficar assim. Uma letra B ou um número 3 bigodinhos da mesma forma que a gente fez lá no leão de cima. Esse leãozinho também tem a corzinha da bochecha então vai na paleta de cores e muda a cor para a cor da bochecha. O brush é o guache então o brush para fazer a bochecha é outro e o processo de criar a bochechinha é igual. Você vai fazer um círculo e vai preencher de uma vez só sem ficar fazendo várias linhas. Agora fazer aqueles detalhes em laranja aqui em cima do focinho e nas orelhas então vou abrir uma nova camada trocar a minha cor para a cor laranja flor e detalhes leão mudo o brush para o tinderbox e aqui eu vou criar o detalhe. Percebam que eu fiz uma camada em cima da camada onde eu desenhei o focinho então tem que ter um cuidado maior para fazer esse detalhe aqui e não cortar um pedaço do nariz. Vou fazer as orelhinhas da mesma forma e depois é só completar a juba exatamente da mesma forma que foi feito ali em cima no primeiro leãozinho. Outra coisa importante é se você precisar mover esse rostinho todo aqui não gostei da posição o que você tem que fazer? Você tem que vir na camada que você desenhou eu desenhei o focinho e as orelhas em outra camada então eu seleciono as duas camadas venho aqui nessa ferramenta de laço com a ferramenta mão livre eu seleciono a parte que eu quero mover e aí sim eu posso reposicionar dentro do rostinho do meu leão para ficar uma posição melhor para ficar mais para baixo ou mais para cima então essa é uma modificação que você pode fazer reposicionar agora para fazer a juba tem que abrir uma camada abaixo da pele e fazer a juba da mesma forma que a gente fez ali no leão de cima com o brush tinderbox no tamanho 3% e como essa flor tem um formato diferente a juba do leão também vai ficar um pouquinho diferente porque você tem que seguir mais ou menos o formato da flor que você está desenhando o seu leãozinho o legal e o interessante desse desenho dessa ilustração é que cada leão que você fizer tem que ficar um pouquinho diferente para eles não ficarem todos iguais agora é só fazer as bolinhas aqui no topo de cada haste da juba do leão coloca a bolinha na ponta de todas as linhas mesmo que ela passe por cima do caule o resultado desse segundo leãozinho ficou assim achei que ficou muito fofo seguindo as mesmas regras eu vou fazer um terceiro leãozinho aqui você pode fazer quantos você quiser e o resultado da minha ilustração ficou assim eu achei que ficou muito fofo cada leãozinho com uma personalidade diferente eu amei agora para finalizar a gente vai colocar uma texturinha por cima dessa ilustração toda para parecer que tem um fundo de papel é super simples e bem fácil de fazer primeiro passo para fazer a textura é abrir uma camada por cima de todas as outras camadas então uma camada lá no topo de tudo nas paletas de cores você vai pegar a cor que está escrito folha aquarela então é uma cor bem cinza parece até a mesma cor do fundo da paleta então pode ser que você tenha dificuldade opa você tenha dificuldade de ver é essa cor aqui um cinza bem clarinho e para brush a gente vai usar esse brush aqui tarquine não sei como é que pronuncia ele fica lá na pastinha de textura é um brush nativo do Procreate e agora você vai fazer o seguinte diminui o tamanho da sua tela coloca o tamanho do seu brush em 100% e você vai passar o brush por toda a tela sem ficar levantando o Apple Pencil então você não vai fazer esse movimento aqui de passar várias vezes você vai passar uma vez só por toda a tela e não precisa repetir uma vez só já basta e o seu resultado vai ficar assim parece que vão ter várias linhas por cima do seu desenho o próximo passo é alterar a camada para essas linhas fazerem parte da ilustração então você vai abrir as camadas clica na camada e clica no N aqui no modo de mesclagem você vai mudar para multiplicação a letra N vai virar uma letra M tá vendo então a gente já incorporou todas essas linhas na ilustração só que assim fica muito escuro então você vai abrir de novo aqui clica na letra M e tira um pouco da opacidade eu vou botar aqui em 45% a gente ainda fica com o efeito mas não fica tão escuro não escurece tanto as cores da nossa ilustração e fica parecendo uma folhinha de aquarela essa é a nossa versão de estudo da arte da Holly eu vou mostrar para vocês aqui um comparativo então aqui a gente tem as duas artes essa é a que a gente fez essa é a original claramente é uma cópia por isso isso aqui não pode ser postado em rede social falando ah eu criei essa arte então você tem que dar os devidos créditos se você for postar no Instagram ou qualquer outra coisa você tem que avisar que você estava estudando isso aqui foi para a gente testar novos pincéis novas técnicas de pintura novas técnicas de desenho isso é muito importante para a evolução do artista por isso que eu quis trazer aqui para vocês eu gostei tanto dessa arte que eu fiz dela plano de fundo aqui do meu iPad achei que ficou muito fofinha vou virar meu iPad para vocês verem na orientação certa assim é a orientação correta dessa arte gostei muito da minha ilustração então estou até usando aqui de plano de fundo do meu iPad finalizando o vídeo de hoje de uma forma um pouco diferente eu não costumo fazer artes nessa orientação essa foi a primeira vez aqui no canal apesar de ter feito o tutorial com o iPad deitado a arte ela precisa ser vista assim com o iPad em pé é assim a orientação original e eu espero que vocês tenham entendido que isso aqui foi um estudo para descobrir novos pincéis novas formas de usar os brushes aqui no Procreate então eu espero que se você for postar a sua arte no Instagram você dê os devidos créditos para artista original inclusive essa arte é uma arte super famosa dessa artista então é importante você fazer isso beleza? combinado? vou deixar tudo na descrição não esquece então é isso pessoal se você curtiu esse tutorial você amou criar a sua arte comenta aqui embaixo para mim o que você achou se foi fácil se foi difícil não esquece se você não é inscrito tem muito conteúdo aqui no canal se inscreve não perde tempo aproveita que está por aí também deixa aquele like para ajudar e a gente se vê na próxima tchau tchau